Ai Astro de São Paulo é o DJ Caio Mix Já não sabe chefe, é nóis que sabe trabalhar o filha da puta DJ Caio Mix E o pior, quem sabe antes É o Caio Mix, porra Ai, 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 ai secando o palhaço secando o palhaço secando o palhaço só machucadão ai só machucadão ai Só machucadão Só machucadão Só machucadão Só machucadão Desculpa que é cumbacar Sentando 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 Palhação Sentando Palhação Sentando Palhação Palhação Sentando Palhação Pessoal DJ Caio Mix O O mais procurado, tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Lá dá cheio de tesão Lá dá cheio de tesão Lá dá cheio de tesão Ai, cê tá no meu palhaço Cê tá no meu palhaço Só machucadão Ai, só machucadão, só machucadão, machucadão, nesse teu febete, como vai caramba? 22. É o ritmo dos bailes Divulga Funk Original O mais foda do meu clube